Música Dilben, qual é a missão da comunidade Maradentro? Evangelizar com ministros e discípulos da obediência e da paz. Ir onde a igreja precisa com ministros e discípulos da obediência e da paz. Educando homens e mulheres novas para um mundo novo. Mas sempre levando em consideração a ordem de Jesus, quando manda que Pedro lance as redes Maradentro. Pedro obedece e na obediência, no sim de Pedro, acontece a pesca milagrosa. Muito obrigada Dilben. É o FTVC na cobertura do Encontro das Novas Comunidades.